O que é que você sugere agora, Romulo? Uma música boa que nós não fizemos ainda? São João e Tradição. São João e Tradição. São João e Tradição foi gravado por quem? Gravada pelo Mel com Terra. Mas é uma música que ela tem uma história... Essa música é a música que foi projetada na Concepção pra gravar com Wesley Safadão. Safadão. Na verdade, a gente queria uma banda tradicional, que seria o Mastruz. Era. E colocar um atual, né? Era um atual, o atual e o tradicional. Um tradicional junto, né? Nesse caso, o Ezra Safadão ainda era aquela banda... Não, era o Safadão mesmo. Já era o Safadão. Porque a música era do ano passado, né? A música também foi do ano passado. Foi de 2017 pra 2018. É, então é muito nova. Então, passe essa música aí. São João e Tradição. São João e Tradição. Pra gente ver como é que ela ficou. Como o Ferreira diz, ela começa com uma coisa como se tivesse feita pra DJ, né? É, ela começa, ela tem pela melodia. Se você pegar a gravação do Mel com Terra, você nota que ela tem uma coisa no começo como se você tivesse numa... Aquelas coisas de... Uma rave. Bem legal, aquele povo fazendo isso, né? Quando o balão subir e acender a fogueira, a festa vai conversar, lojão, frinquete e chuvinha, vamos pra brincadeira. Tem alegria no ar. Tem alegria no ar. Pra animar nossa festa, viva o Mel com Terra, viva o São João, viva, viva. E na original é... Viva mastruz com leite, viva safadão, viva, viva. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dançou mastruz e safadão nessa daí, né? Eu acho que também estava muito em cima, talvez não deu tempo a articulação entre as partes, né? É, foi porque eu lembro, estava muito perto e não dava tempo, a música não chegaria, né? Não daria tempo, estaria vencida. E o Belconterra voltando se beneficiou. Foi só... O dono da música também, né? O dono da Bel cantando aí, desviou a mercadoria. Eu liguei para o Ferreira e disse, cara, eu estou precisando de uma música para voltar, e a gente está voltando exatamente no São João. Vamos botar, a música não vai mesmo. No clipe do Belconterra foi interessante. O Belconterra foi interessante porque tem a participação de uma quadrilha muito tradicional. Julina Babassu. Julina Babassu, que deu a força e mostrou que a gente pode continuar com a mesma tradição dançando quadrilha mesmo, né? Exatamente. Sem botar funk no meio, hein? Por favor. Vai, Maria, vamos lá. Vai, Maria... Vai, Maria... Vai, Maria... Vai, Maria... Vai, Maria... Obrigado.